Agora ó, lembra que eu falei que tem uma história linda pra contar? Pois é, nós temos dados, dados que nos preocupam, mas nesses dados nós temos também histórias de superação. Nós mostramos aqui recentemente o caso do sargento que foi curado, nós tivemos uma conversa. Agora, a linda história de superação é com o pequeno Gael, ele foi o primeiro paciente com a Covid-19 que recebeu alta aí no Hospital Santa Isabel. Nós vamos ver esse momento agora. Vai, Gael! Olha aí, minha gente, esse vídeo nos emociona, mais uma vitória aí. Nós estamos num momento muito difícil, um momento em que o medo toma conta da gente. Então, quando nós nos deparamos com histórias como essa, de cura, a gente fica feliz demais. E é o que a gente gostaria de estar sempre dando de notícia pra vocês de casa, viu? E agora eu vou conversar com a doutora Mariela Comit, ela que é infectologista, trabalha na linha de frente contra a Covid-19 e também fez parte aí da equipe, né, que cuidou do Gael. Muito boa tarde, doutora Mariela, obrigada por falar conosco. Que emoção, hein, com esse paciente que sofreu e tão pequenininho. Boa tarde, os pequenos nos emocionam muito mais, né, quando estão internados, seja por qualquer coisa. E esse bebê que a gente deu assistência a ele nesses dias aí no Hospital Santa Isabel, com certeza não difere disso. Principalmente se tratando de uma doença que a gente via que não tinha tanta manifestação grave em crianças. A gente acabou tendo esse e mais um outro caso que ainda continua internado lá no hospital. Mas com certeza isso é um estímulo de vitória, de ânimo pra equipe, principalmente a equipe da pediatria, que tá na linha de frente, que tava todos os dias lá acompanhando, que estava e está acompanhando as crianças que estão lá. A infectologia, na verdade, entra um pouco de coadjuvante, como apoio técnico, mas a gente não tem como deixar de se envolver com essa história de vitória. É verdade, é um momento, assim, especial demais, porque pra todos nós, né, que vemos, assim, ó, os aplausos de toda a equipe envolvida, da emoção da equipe, a gente, né, se depara com a imagem linda que a gente quer sempre estar dando aqui. Era uma notícia que eu gostaria de dar todos os dias. Então, é uma luta constante, uma luta que, principalmente, esses profissionais que estão na linha de frente, estão se deparando com muitas vidas, muitas histórias. E, inclusive, no vídeo, né, há um momento em que a gente ouve uma das envolvidas falando, olha, estou arrepiada, que emoção, que lindo. Então, assim, pra nós que fazemos aqui esse papel de estar levando notícias, de levando informação, é sempre muito bom poder contar histórias como essa. E pra vocês que estão juntos, né, pra vocês que estão todos os dias vivenciando, além dos medos naturais que vocês devem ter por estar na linha de frente, também ter suas famílias, mas vocês estão lidando com vidas e que vocês conseguiram, né, curar mais uma. É um momento muito emocionante, não é, Dra. Com certeza, Jaqueline. Isso que você disse é a mais pura realidade, né. A gente, além de profissional de saúde, nós todos temos famílias, né, e a gente volta pra casa também na angústia de que a gente não tá podendo ficar em casa e esse ir e vir, talvez, leve pra dentro das nossas casas infecção àqueles que a gente ama. Então, todos os profissionais de saúde vivem angústias muito parecidas que a população em geral vive, que tá precisando continuar trabalhando. E, como eu disse, quando a gente vê um desfecho tão favorável, tão positivo, como foi a evolução dessa criança, desse bebê, isso é um estímulo, não só pra sociedade, mas pra toda a equipe que faz. Tá valendo a pena todo o sacrifício que foi feito, todo o tempo, toda a angústia, várias lágrimas, às vezes, que a gente chora e derrama, porque, apesar de tudo, a angústia e a tristeza também abala a gente. A pressão psicológica, que é estar dentro dos hospitais cuidando de pessoas positivas, e é o que eu mais ouço dos profissionais que estão na assistência, é assim, eu não tenho problema em pegar, mas eu fico com medo de estar aqui trabalhando e levar pra minha casa e infectar alguém que eu amo e acontecer. Então, realmente, isso é um estímulo. A gente vê que os números aumentaram bastante nos últimos dias, principalmente os nossos números estaduais, mas o que nos deixa muito tranquilos é que os casos graves não aumentaram na mesma proporção. Ou seja, a gente ficou com o mesmo número de óbitos de umas semanas atrás. Isso quer dizer que a doença está se manifestando de uma forma mais benigna, de uma forma com menos casos graves. Isso deixa a gente muito tranquilo. O bebezinho saiu. O que é de história muito curiosa é de que a mãe não era uma pessoa que tinha sintomas quando essa criança deu entrada lá. Ela deu entrada lá com o nariz escorrendo, com tosse, com dificuldade pra respirar, mas a mãe não tinha sintomas. Aí, na hora de coletar os dados, parece que alguém que visitou essa criança, que era da família, tinha um histórico de viagem e que chegou gripado. E aí, depois disso, a criança evoluiu assim. Durante a internação, a mãezinha também apresentou sintomas, foi acolhida pelo hospital, né? E ainda aguarda resultados de exames. Mas e a outra criança que a gente tem lá, que é um bebezinho um pouquinho menor, que tem 30 e poucos dias de vida, também está com desfecho muito favorável. Nós estamos muito otimistas que logo em breve a gente vai ter a alta dele da UTI e nós vamos ter mais um vídeo emocionante quanto esse. Ah, eu quero, viu? Quero sempre estar dando boas notícias. E essa esperança é a que nos mantém, né? Assim, sempre mais ativos e, claro, sempre aguardando esse momento pra poder estar falando com quem está em casa, né? Animando, porque muita gente já está se deparando com a situação. Nossa, não vejo algo positivo. Tem sim, tem muitos casos que a gente tem visto, né? De pessoas que estão sendo curadas e é importante também a gente se apegar a esses dados, né? Todos os dados são importantes. Tem casos e tem muito mais casos do que os próprios óbitos e os graves. Sim. Doutora, quero agradecer a participação aí da senhora em nosso programa mais uma vez e parabenizar toda a equipe envolvida. Eu quero só deixar o meu agradecimento a toda a equipe do Hospital Santa Isabel, desde aqueles que higienizaram o leito, que higienizaram o hospital e que cuidaram pra que o hospital possa estar de forma completa, de forma humana, recebendo esses pacientes. Toda a equipe de enfermagem, toda a equipe que dá apoio nos exames, toda a equipe administrativa e, principalmente, o meu carinho à equipe da pediatria, que eles são heróis, com certeza, no cuidado a esses pequenos. Sem dúvida. O nosso agradecimento também a todos vocês, viu? Muito obrigada. Olha aí, conversei com a doutora Mariela, ela que é infectologista. E a gente vai encerrar o programa de hoje. Eu quero agradecer o seu carinho, a sua audiência. Vamos encerrar com as imagens do Gael e da sua mamãe, deixando o hospital pra retomar a esperança de dias mais felizes, viu? Um bom fim de semana, segunda a gente volta a se encontrar, se Deus permitir. Fui! 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 Fui!